Eu tenho uma pergunta importantíssima para você. Como anda a sua expressão e como você recebe a expressão do mundo? Vamos falar hoje de Chakra Laríngeo? Chakra Laríngeo é uma roda de energia situada aqui na garganta e te ajuda a trabalhar justamente a consciência da expressão. Como você se comunica consigo, como você expressa a sua verdade para o mundo e como você recebe essa verdade do mundo. Chakra Laríngeo trabalha também a sua comunicação com os guias e mentores. Te auxilia a desenvolver a clara audiência. E hoje eu vim te apresentar quem? Chakra Laríngeo, aromatizador da linha Chakras em Voga. Desenvolvido exclusivamente para te auxiliar a trabalhar as emoções e alcançar sua melhor versão. Chakra Laríngeo é composto por pinheiro, alecrim e laranja doce. Atua nos corpos mental, emocional e astral. Te ajuda a trabalhar com o coletivo, dissolvendo as tendências antissociais, pois promove, te ajuda a promover uma comunicação interna mais amorosa consigo, para que você possa encontrar sua própria verdade e perder o medo de expressar. Como diz aquela música, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Então, essa comunicação interna é muito importante, porque ela te ajuda a acessar suas emoções, né? E com o aromatizador Chakra Laríngeo, você consegue sintonizar melhor consigo, acalmar a mente, dar espaço para essa conversa interna se tornar mais amorosa, para que você possa amadurecer suas emoções, resgatar sua autoconfiança e expressar sua verdade sem medo. Ajuda também a revitalizar as energias, trazendo alegria. Você encontra a versão de 100ml e a mini versão no kit de 9ml. Todas as duas disponíveis no site invogatarum.com Um beijo grande no coração, um excelente dia e até a próxima!